Aí galera, olha quem vai ganhar biscoitinho do pai, a mimim. Aqui esse babá toda. Tá se comportando, ela ganha, né, Arturo? Tá se comportando, ela ganha. Quem disse que vai ganhar mais? Não vai ganhar mais. Não pode. Ganhou uma sã da vovó. Eu acho que ela engoliu o caminho. Você é namorado, você beijou. Nós engoliu, nem mastugou. Não. A maçã que eu dou pra ela também é uma.